Oi galera, beleza? Nos espero que sim, vamos para o videozinho hoje conversando um pouco sobre o Honor of Kings e a gente vai testar o novo visual do Honor of Kings com a parceria com Sailor Moon, que lançaram uma skinzinha top eu já adquiri a skin, porém eu ainda não utilizei, mas pequeno gafanhoto, eu peço por gentileza, rapaziada que vocês me deem alguns minutinhos da atenção de vocês, que vai me ajudar muito e eu gostaria de trocar uma ideia, quem que segue o canal sabe o tanto que eu gosto de falar, né bicho então é o seguinte, rapaziada, primeiramente pra você que não sabe, o Honor of Kings é um game do gênero MOBA Mobile, assim como o nosso queridíssimo Mobile Legends que a gente joga há vários anos e ele é um game, rapaziada, é um game basicamente cultural lá pro lado da China é um game que tem 100 milhões de jogadores ativos, tinha dentro da China e escolheu o Brasil pra lançar aí na sua versão global, nós fomos agraciados com o game, faz uns 7, 8 meses então eles vêm aí criando uma comunidade brasileira, pra talvez depois expandir, enfim mas aqui no Brasil, galera, o game já é todo dubladinho, traduzido em diversas dublagens conhecidas como o dublador que faz o Capitão Pátria, que faz o Goku, dentre outros famosos, né e o game, por exemplo, cara, uma coisa muito bacana, eu vou mostrar aqui pra vocês por exemplo, tem a skin brasileira, ó que legal, eles lançaram exclusivamente para o Brasil uma skin aí com a nossa capoeira, né rapaziada, que, velho, tem um brasileiro que acha a capoeira zoado, né olha como é massa uma skinzinha pra gente, skinzinha gratuita, galera, basta entrar dentro do game, clicar em evento que você consegue pegar a skin uma coisa bacana, velho, eles estão incentivando outros criadores de conteúdos de outros games coisas do tipo, me disponibilizaram essa conta aqui, com quase fulgemada praticamente para que eu teste o game que me incentive a criar conteúdo, mostrar pra vocês então, né rapaziada, aqui ó, tem skin Cavaleiros Odiga, eles tem parceria com animes, SNK, Bruce Lee e hoje eles, ontem na verdade, né, eles lançaram essa skin aqui, rapaziada que é do Sailor Moon, eu imagino aí que a rapaziadinha que tem da minha geração conheça o Sailor Moon deixa eu ir aqui na rota do meio, aqui ó enfim, mano, a galera da minha geração com certeza conhece o Sailor Moon e olha que lindeza, e é de um personagem meta, muito poderoso, é uma skin não é de gacha, nada do tipo, ela é bem acessível, rapaziada bem lindinha e o game tem umas paradas muito massas, rapaziada, que você você instala o game, você já ganha personagens, na medida que você vai subindo de elo você vai conseguindo personagens, então por exemplo, aqui ó, no modo ranqueado eu estou no diamante, atrás de mim aqui galera, tem um botãozinho que você clica e na medida que você vai subindo de elo, você vai conseguindo o ouro que você comprou os personagens você vai ganhando os tickets, como se fosse os diamantes do Mobile Legends pra você adquirir skins, você ganha baúzinhos com visuais, com personagens então, por exemplo, eu estou no elo diamante galera, que é como se fosse o épico do Mobile Legends e você já consegue diversos personagens, diversas skins e a partir do diamante você começa praticamente a cair com o player, tá bom rapaziada? antes disso, você vai cair com o bot de vez em quando, assim como acontece no Mobile Legends e outros games como Free Fire, coisas do tipo, é uma tendência das empresas mas facilmente você chega no diamante, tá bom? outra paradinha, o game também me disponibilizou um link personalizado meu que se você instalar o game com o meu link, galera, você me ajuda a ter um Natal mais quente mais rechunchudo se é que vocês me entendem, tá entendendo? então é impossível galera, dá uma oportunidade pro game através do meu link que eu agradeço demais, tá bom? então, por exemplo, atualmente o game tá com esse evento aqui, por exemplo da festa na ilha e você pode conseguir essa skin, por exemplo, grátis vocês conseguem aí bordas, enfim, tem bastante coisinha pra tá fazendo por exemplo, você pode contar conseguindo essa skin aqui grátis, ó uma coisa bacana, velho, além dessas qualidades que eu tô falando, galera outra coisa, outra coisa, galera, não, não tô abandonando o Mobile Legends só tô mostrando as qualidades de um concorrente, tá bom? por exemplo, você torce pro Flamengo? Beleza, cara, mas você tem que admitir que o Palmeiras, por exemplo tem as suas qualidades, certo? Fato então a gente não precisa ser extremista, a gente precisa dar alô ah, já joguei o One of Kings, não gostei, não quer dar oportunidade pro game novamente tá tranquilo, não precisa ficar de extrema, nada do tipo isso daqui é pra mostrar pra um outro público que talvez não conheça o game por exemplo, você quer ser pro player, cara o One of Kings já tem todo um cronograma, tem planejamentos basta você seguir o game na rede social enquanto o nosso banguinha não tem, rapaziada os próprios pro players de banga não sabem o que vai ter ano que vem deu pra pegar a visão? então, é um game, é, por exemplo eu vou, eu vou, acho que eu vou mostrar pra vocês aqui cadê, cara? aqui, ó aqui, ó, campeonato, galera vai até amanhã as inscrições se você tem um time, se você tem amigos, cara valendo, tá valendo, se eu não me engano tô afirmando, mas eu acho que é 23.500 reais, rapaziada é um campeonato pra comunidade olha que doideira, velho, você escreve você, seus amigos participa, treina isso aqui é a Copa Intel uns tempos atrás aí teve uma Copa que eles fizeram parceria com eu acho que com a Realme algo em torno disso não tô afirmando, só tô aqui especulando com vocês beleza outra parada, o game, ó recentemente ganhou um prêmio foi até noticiado em sites premiação com voto popular da sua comunidade ela venceu o jogo aí com voto popular em 2023 graças aos isso daqui entendeu, o game já foi premiado isso daí que acabou é, 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 disponibilizando esse evento aqui pra ganhar skin e e aqui em eventos, rapaziada você pode tá estar pegando também mais tickets, né pra você conseguir mais coisinhas basta você dar uma fuçadinha aqui, ó acabei de resgatar eu acho que tá por aqui tem bastante aba de evento aqui, ó você consegue tá pegando o ticket aqui, certo? e esses tickets temporários tá, essas coisas aqui no seu inventário fica as coisinhas também pra você ativar certo? então eu tô mostrando aqui o lado positivo do game o game já tem seleção de rota entre outras qualidades e aí aí você pode falar ah, mas você tá puxando sardinha do game porque você tá ganhando conta fujemada porque você é isso e aquilo tá ganhando linkzinho que pode te dar dinheiro e blá 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 porque é isso e aquilo cara como eu falei, né eu tô aqui dando um ponto de vista da qualidade do game cabe você testar coisa do tipo mas se você tá achando que eu tô estou sendo hipócrita ou coisa do tipo eu convido você vir aqui ó nas redes sociais do game certo? vem na rede social do game vai na play store vai aí na apple store e lê o comentário da rapaziada cara vai aí nos posts vai no do game se você joga banga se você tá jogando outro game entra na rede social do game cara entra na rede social do game isso aqui ó os criadores aqui eu vou mostrar pra você aqui ó esses dias rolou essa live essa moça aqui ela é do UDRIFT aí eu fui convidado que eu sou do banga né mano essa rapaziada é própria do Honor of Kings eventos com outros criadores de conteúdo certo? vem aqui vem na rede social do game e lê os comentários tá bom? faz isso aí dá uma lida nos comentários certo? vai no game que você gosta e lê os comentários da rapaziada porque a gente sabe que na rede social sempre tem bastante críticas e coisa do tipo tá bom? e aí você vai ver como um game trata uma comunidade como um game isso e aquilo você vê ali o comentário da comunidade e aí você vai no seu game e vê como tá sendo o tratamento com a comunidade e aí você tira suas próprias conclusões tá bom? então rapaziada falei pra caramba não sei nem se tem alguém aí ainda mas agora bora testar Skin Sailor Moon simbora cadê? cadê? aqui ó que bacana você clica na ranqueada rapaziada é entrar na sala e aqui ó você clica aqui em cima do meu bonequinho aqui e aí você seleciona por exemplo a rota que tu quer eu quero jogar na rota do meio mas se eu não conseguir jogar na rota do meio cara eu quero jogar na rota inferior certo? e aí você confirma e aí velho você estarta rapaziada e aí você vai cair ou pra jogar no mid ou na rota inferior não tem precisa aquela treta desgramada generalizada que você fica porque eu falei primeiro mas é minha vez de escolher porque vocês são aqui porque eu tô tropa porque eu tô base e sabe você fica naquela coisa amaldiçoada ali de 20 30 minutos eu já passei por esse cenário 10 mil vezes meu cérebro tá fritado já de tanto passar por isso e isso é um ponto bem positivo cara tá um calorzinho lascado rapaziada nossa ela tá pegando fogo aqui bicho caí na rota do meio meu lindo olha que maciez rapaziada vocês não vão acreditar velho eu iniciei aquela e eu não tinha partida suficiente pra jogar com a princesa gélida na ranqueada cara você tem que ter acho que umas três partidas e aí eu joguei de melade acabei ganhando a partida tô com oito vitórias seguidas mas agora a gente veio aqui jogar simbora olha que lindeza a skin mas esse suporte esse tanque é muito forte o recal rapaziada olha que lindeza um recal bem bonito ah esse maguinha que eu tô enfrentando a skin dele é do cavaleiro do zodiac rapaziada subir a câmera tocar a câmera abaixo pra pra ver a skin ui não banhamos o tanque não queria fazer a fronte não eu tô num elo bem o diamante é bem baixo galera inclusive acho que se eu ganhar mais uma rank eu subi ela então como como eu falo no mobile legends tal cara de elo baixo galera não adianta ficar reclamando que os caras não ajudam que não sei o que porque né velho em elo baixo a gente nem sabe jogar né cara então não pode ficar exigindo nada eu sou iniciante mas eu já dei uma boa lida nos itens tal né eu sou iniciante mas assim é mobile mobile rapaziada a gente tem nossos conhecimentos né cara também bagunça mas quem é bonita hein fazer uma baguncinha naquele bote agora será que não consegue tomo ali não finalizamos ok o jungle inimigo eu acho que tá subindo cara é um pouco difícil né acertar as habilidades dela assim no early game mas assim que a gente fecha os itens de lentidão de queimação a parada começa a ficar embaçada filho toma ali tomara junglezinho já chegou o que vapo essa tiradorzinha inimiga ela tem uma gameplay com bastante mobilidade tomara de novo e vapo vapo de novo viste até semana moleque levamos aqui o botezinho do champs vambars para dar aquela aquela aquele aumento de mana né mas o magnimigo tem um oramai que eu hein também eu dei uma boa acampada no bote né cara ui nossa essa ultimate dela é muito forte cara isso é louco e aí rapaziada o que vocês acharam dessa skin bem bonita né cara muito lindinha meu deus e a outra coisa cara as skins no honor devido eles terem ganhado aquele prêmio rapaziada estão todas as skins da loja estão com desconto viu ah nois moleque você tá bem a descer caraca o maluco foi embora vim rapaz você não tá legal não hein meu champs esse suportezinho é forte é forte pra caramba eu preciso eu preciso mexer numa parada minha configuração cara pra selecionar onde eu quero dar meu ataque básico tomo tomo ali ó terminei o item de queimação Ah, agora eu vou dar um daninho Ui, pô, não pegamos ele aí, né? A outra deu... Ah, não, a outra tá ali Ela tem muita mobilidade, aquele personagem Toma, ele Ou não, né? Ai, caracoles, ok, finalizei, mas... Não deu, não deu, o outro veio pra cima É, rapaziada, não tá um morango, não, fio O trem tá pegado Aqui no Wander eu gostei muito de jogar... De suporte Gostei muito de jogar de suporte e jungle, assim como eu gosto no Mobile Legends, né? Caraca, ele maluco tá morrendo, não, moleque Vá, pô, escapamos aí, né? Rapaz, que sacrifício pra matar o Lubu, moleque Deixa eu ver o que eu tô buildando aqui, lentidão, né? A gente poderia fazer aquele... A gente poderia ter feito esse dragão Esse bichinho aí corre Ah, velho, teleportou, cara Poxa, cara Pra que agredir? Chegou que não sabe brincar, fi É, meu parceiro É, meu parceiro, então eu fico fazendo um... O team vemos que ele ia abandonar Esse ADCzinho nosso é cachorro louco, fi Uh-oh Opa O supportzinho forgado, cara Eu acho que até... É porque eu gosto mais de jogar jungle, mesmo É porque eu mesmo já tinha puxado os dragões aqui umas horas, fi Ah, essa skin aqui, ela não... Ela tá com a dublagem original, tal Mas é porque essa skin é nova, rapaziada Mas eu não sei se ela vai ter dublado Eu imagino que vai, né? É, cara, a gente gastou muito recurso no dragão aqui, né? Só demos meia barra Conseguimos, aí... Conseguimos, aí... Congelei, 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 olha lá, olha lá Ah, um hit Aí Ah, os dragões, rapaziada O dragão que a gente acabou de fazer o roxinho Ele solta tropas aprimoradas, né? E esse daqui, ele aprimora o seu poder, certo? Então, pelo que eu aprendi com a comunidade aí Que a galera, né, vai me ensinando É que antes de 10 minutos de game A gente foca sempre o dragão amarelinho Que ele... Ele ajuda a cadenciar o ritmo da partida E a partir de 10 minutos Que os dragões aprimoram Aí você foca no roxinho Porque aí as tropas avançadas são... Mais poderosas Olha, sapeiquei todo mundo lá Fiz se pá, vou levar, hein? Olha Quais me pegou, nossa Esse engage desse... Ah, velho, vou morrer ainda, cara Ele dá lentidão O engage dele é forte pra caramba Muito bom A gente começou a pegar as rédeas da partida, né? O Musashi Essas mensalzinhas... Só fica mandando essas mensalzinhas automáticas, né? Mas agora eu terminei penetração, filho Meu kit tá fortíssimo Mas vou de base Poxa, cara Pra que agredir? Olha o shield que o meu boneco O meu suporte me deu, cara Eu sigo um vencível Eu sigo um vencível Eu sigo ainda, por fim, não vou acabar Vamos ver, vamos Ter três tudo Vá pra lá, rapaz Nossa, lentida, mano Vê que bonitinho o meu suporte tava por ali pra me ajudar Nossa, isso daí vai dar um cocô, não vai não. Não vai não. Ah, uma coisa, galera. Quando você tem um dragão, você ganha, tá vendo esse aprimoramento aqui? Reduz o dano total, os heróis, blá, blá, blá. Certo? Então, quando você tem esses desenhos aqui. Olha lá, quando você tem esse desenho da boquinha. Na hora que você vai bater no outro dragão, você apanha horrores. Dá menos dano e tal. Ai, caramba. Não consegue, né? Vamos aí, meu lindo. Ih, rapá. Tá achando que eu ia dar um morango? Então, isso é muito louco, mano. Porque não fica aquela coisa de um time pegar um dragão e logo pega o outro, né? Senão ia estompar as partidas rapidão. Então, é isso que traz o equilíbrio. Porque por mais que você pegue um dragão, o time inimigo pode pegar o outro dragão. Pra trazer um equilíbrio pra partida, sabe? E o dragão aprimora de novo em 20 minutos, o dragão. Só que é um aprimoramento, rapaziada, aqui. Que leva até pro final da partida mesmo, sabe? Ah, cara. Que cor, cara. Deixa eu mover ou não. Ou não, porque a minha ultimate tá cavala. Ganhamos. Então, é isso aí, rapaziada. Ganhamos. Espero que tenham curtido aí. Tenha dado pra pegar a visão de algumas coisas do Honor of Kings. E a gente testou a skin tudo do balaco-baco, né, meus parceiros? Belezinha? Então, rapaziada, vou ficando por aqui. Se possível, dá aquele fortalecimento do vídeo aí. Eu agradeço. Belezinha, mano? Valeu, velho. Vamos ver o que a gente pega. Deu uma sofridinha na questão do farm, né? A gente pode ter tido um coletivo bacana. Ah, filho. Pega meu MVP, moleque. Olha que bonitinho. Vou printar. Mas a gente sofreu pra farmar, cara. Ó. Que isso, hein? Que lindeza.